Glória a Deus a paz! Eu estou o dia todo hoje com uma frase no meu coração que o Espírito Santo mandou eu te falar. Então receba aí. Você já superou muita coisa mais difícil do que essa. Você vai ficar bem. Glória a Deus! Você vai ficar bem. Você já passou por situações mais desafiadoras do que essa que você está enfrentando hoje. Por causa da fragilidade do teu coração, por causa de muitas pancadas que você já levou, pode ser que essa, mesmo sendo menor, esteja mexendo mais com o teu emocional, com o teu psicológico. Mas o Senhor te diz. Você vai ficar bem. Você acredita nisso? Receba essa palavra agora em nome do Senhor Jesus. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficar bem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Liga aqui para você me seguir. Eu vou ser louca de Deus na tua vida quando você precisar.